Aqui é como se fosse uma fazenda. Acredito que eles cultivam produtos para uma feira local, que acontece toda sexta-feira das quatro horas às sete da tarde. Posso falar às sete da noite? Não sei, né? Porque no verão anoitece às nove horas da noite, enfim, mas óbvio que é noite já, Depois às seis é noite, claro. Olha que lindo, essas rosas. Olha que incrível, eu nem sei se eu posso estar transitando por aqui, mas aqui estou. A tiara é enorme, quente, e tem uns caminhos de pedra gostoso de andar aqui. Vamos filmar o caminho, o projeto. Agora estou lembrando a Bahia, o clima, o barulho, a hora dos virilas, o clima quente. Venta bastante por aqui porque é bem plano, né? O país todo, para ser bem sincero, é bem plano, diferente do Brasil. Vou acelerar. É gostoso de andar por aqui. Tá, vamos procurar uma saída. Tchau. Tchau. Tchau.